Canal brega exclusivo Só pra poder curtir Malandramente Meteoruca pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí É safada Na hora de ganhar tiroucada A menina meteoruca pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí É safada Na hora de ganhar tiroucada Tirouca 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 Tirou Tirouca Tirouca Tirou 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 Clionado Humildemente Pesadão Botei na minha XT Fui direto pro bailão, trombe com a novinha Que era um tesão, mas na hora do vamo vir Ela fez vacilação, mas na hora do vamo vir Ela deu um carreirão Malandramente, a menina inocente Se for ver com a gente, só pra poder curtir Malandramente, meteu o pé pra casa Deixa me entregando, vai se ver por aí Mas safada, na hora de ver a interocada A menina meteu o pé pra casa Me mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Mas safada, na hora de ver a interocada A menina meteu o pé pra casa Na hora de ver a interocada Flavinho é um pancadão O melhor que tá tendo Bicho, embaçou geral E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti